Dupla linda, dupla bonitinha, boa tarde gente, está parecendo uma flor do campo, meiga, então meiga Será? Nada, tudo mentira, é sim amiga, é sim, é sim, imagina, o que vale é o conteúdo Esse é o problema Arthur E ó, por falar em conteúdo, teremos muito aqui hoje na nossa fofoca, vamos gente, falar sobre uma situação envolvendo o Silvio Santos Que começou lá em 2020, mas agora nós temos o resultado final, é filha ou não é filha do Silvio Santos? Vamos falar dessa história toda pra você e relembrar este caso, além disso, vamos falar de uma situação muito engraçada Que aconteceu com uma cantora que estava participando de um programa e eis que o apresentador dorme durante a entrevista, gente Pode um negócio desse? Pode, nossa Como que pode um negócio desse? Muito serviço Muito serviço Deve ter mais que um emprego, coitadinho Muito serviço Ou será que foi logo depois do almoço essa entrevista? Ah, aquela feijada gostosa Bate aquele soninho, né? Não foi o Boris Casoy, né? Não foi, não foi o Boris Casoy E por aí, Leão? Por aqui, aqui é assunto sério, gente, funcionários da Record TV desviaram dinheiro doado a uma menina com doença gravíssima Nossa Você acredita pra ela dessa? E outra, indignadas, famosas, se revoltam, ainda bem que elas se revoltaram com universitárias debochando de colega mais velha Eu fiquei chocada com essa história É uma história absurda Vamos falar sobre, porque é o assunto que está dominando as redes sociais, né? Todo mundo está comentando e vamos comentar aqui também essa história toda, Reca Então vamos fazer o seguinte, vamos para um intervalo rapidinho E na volta a gente vai sem parar Até o final da tarde, até já 7 da noite As cidades desaceleram Mas as notícias não param E o Jornal da Gazeta Leva os principais acontecimentos até você Mais cedo Os fatos que marcaram o dia A análise aprofundada dos temas relevantes E as opiniões das vozes Que são referências no debate público Jornal da Gazeta De segunda a sexta Sete da noite Chega de sofrer Vamos corrigir o seu sorriso hoje A falta de dentes prejudica a sua saúde e o convívio social E a solução é simples e rápida Ligue agora para 5081-2308 e agende a sua avaliação Vamos começar um novo ciclo com sorriso no rosto Em até sete dias, corrigimos o seu sorriso e restabelecemos a sua saúde bucal A Gazeta FM está na palma da sua mão Conteúdo online para você Conecte o melhor da música com a gente Não entendeu ainda? A gente repete Conecte o melhor da música aqui com a gente E aí, conectou? Gazeta FM A primeira A primeira A segunda A segunda A segunda A CIDADE NO BRASIL Para muita gente, o dia não começa antes do primeiro gole de café. Nesta quarta, vamos trazer curiosidades sobre essa bebida, que faz parte da vida de tanta gente. Você também confere as previsões da cafeomancia, que revela o futuro pela borra do café, viu? Aproveite e passe aí um cafezinho, né? Para fofocar com a gente. E a próxima parada das aventuras dos chefes é o Marrocos. A gente vai aprender a receita da Bastilha, que você escolheu. Para aprender, fique com a gente. Confira o Revista da Cidade nesta quarta, 11 da manhã. Agora sente-se, se acomode, porque a gente vai direto. Pega o cafezinho, que a frosa vai ser boa. E a gente já começa com uma bomba daquelas, que é uma história que está pipocando desde 2020. No ápice da pandemia, gente, essa história, esse burburinho começou a acontecer. Que surgiu uma senhora que na época tinha 70 anos de idade. E ela falou que era filha biológica de Silvio Santos, do dono do baú. Pois é. E não o suficiente com essa história toda. É claro, para você provar que alguém é seu pai, sua mãe, o que você tem que fazer? Qual que é? Vai no ratinho. Pode ser uma saída. Vai lá no ratinho fazer o teste do DNA. Mas não foi o que o Silvio Santos fez. Porém, é claro, ele foi ali... A justiça determinou que sim, ele tivesse que fazer o teste de DNA para saber se ele era pai ou não desta senhora que se chama Clemoseide Teresinha. De onde é Clemoseide? Clemoseide surgiu lá em 2020, Leão. E na época ela disse, ela contou alguns detalhes da sua história. Ela falou que ela foi adotada, né? Que ela foi abandonada pela mãe. Só que quando ela tinha 15 anos de idade, a mãe biológica entrou em contato com ela para contar a história dela e falar quem era o pai dela. E nisso surgiu o Silvio Santos e ela queria ter essa certeza ou não, né? Para saber se era o Silvio Santos e seu pai ou não. No meio disso tudo, gente, a justiça de fato determinou que o Silvio tinha que sim fazer o teste de DNA para tirar essa dúvida, se era a filha ou não dele. Segundo o jornalista Gabriel Pellini, a coleta de DNA foi feita, gente, das duas partes, no dia 30 de agosto de 2022. E o resultado saiu no dia 8 de setembro também de 2022. Então foi um período muito rápido, né? Se resolveu rápido. Se resolveu rápido. Só que somente agora o Gabriel Pellini publicou em sua coluna dando resultado. E o resultado foi que ela não é filha do Silvio Santos. Fizeram, refizeram e refizeram. Isso! Foram três vezes, Leão, que foi feito num laboratório muito sério. E o que é colocado ali, gente, nos documentos da justiça, é que fala que teve a prova, a contraprova e a retroprova, que foi o que você falou, né? Isso. Foi feito, refeito e re-efeito. Existe. De tanto que foi, pra ter certeza, né? Pra confirmar mesmo se era ou não. Só que o que que acontece? Ainda assim, Clemoseide sentiu que não era suficiente e ela fez um novo pedido para a justiça para o exame ser refeito. Por quê? O que aconteceu é que Silvio Santos, no dia 30 de setembro, teria que ir até a Barra Funda pra fazer este teste de DNA. Porém, ele estava doente no momento e os advogados deles informaram que ele não teria como ir até a Barra Funda. E aí, a ideia surgiu de ser feito na própria casa do Silvio Santos. Clemoseide e seus advogados acataram a decisão, falaram, bem, não é algo que vai interferir, vai ser feito? Vai ser feito. Então, beleza, pode ser na casa dele. Só que chegando lá, ela e os advogados não foram liberados pra entrar na casa do Silvio Santos, então eles não viram como o exame foi feito. e ela coloca isso como argumento pra duvidar da credibilidade deste exame. Além disso, como o Silvio já tinha passado por um processo ali de exames um dia anterior, o exame que teria que ser feito seria o de sangue, mas ele pediu que fosse, gente, aquele exame que faz pela boca, né? Pela saliva, pra você saber também se é ou não. A equipe que estava lá pra acolher o exame não tinha os equipamentos necessários pra fazer este tipo de exame específico. Foi acionada uma outra equipe de uma outra clínica. Tinha um perito lá dentro também pra averiguar as normas, pra ver se tudo foi certo, foi feito da forma correta. A justiça, o que está nos papéis da documentação, mostra que foi, mas ainda assim ela sente que, como ela não estava lá e teve essa alteração da clínica que fez o teste de DNA, que ela tem o direito de pedir novamente pra esse teste ser feito. Porém, a justiça determinou que não, que não vai ser refeito, que os argumentos que estão ali no documento que mostram a seriedade da outra clínica que já são suficientes pra provar que Silvio Santos não é o pai da Clemoseide. Até o momento, a história está encerrada dessa forma. Mas ela não está satisfeita. Ela não está satisfeita. Ela não está satisfeita muito importante. Quem foi que batizou Clemoseide Terezinha com esse nome? O nome de Clemoseide? Ela que combina com a imagem dela. É o nome diferente, de fato. É diferente, ela é diferentona também. Mas assim, eu lembro que quando surgiu essa história, né, lá em 2020, no meio da pandemia, um caos de... Enfim, também não dava pra sair de casa, estava realmente... Complicadíssimo. Bem complicado, não tínhamos informações, inclusive, Renan, na época de como seria a situação toda, que foi naquele burburinho mesmo inicial, dos casos graves. E isso era, inclusive, um dos temas debatidos, de como que seria feito esse exame. Uma vez que estava todo mundo isolado e com medo, né? Exato. Em 2020, quando começou tudo. Exato. Então, existia essa conversa também. A Clemoseide chegou a dar uma entrevista pro Léo Dias, na época, eu me recordo disso, contando os detalhes dessa história, né, de que a mãe dela, a biológica, revelou pra ela isso aos 15 anos. Mas, enfim, né, depois de agora, 2023, a história veio a público com resultado negativo. Então, até o momento, a história se encerra sim, mas qualquer novidade do caso, voltamos a falar. Ah, se a justiça determinou que está encerrado, está encerrado. É, exato. Perante a justiça, não tem mais o que fazer. Agora, se ela quer tratar esse assunto de outra forma... Como é que outra forma? Pessoas, é? É. Pessoas podem falar nas redes sociais, reclamar... Ah, sim, sim, mas assim, mas... Querer causar com o mundo. Ela vai ficar pra sempre com essa dúvida. Porque pra ela é uma dúvida. É, pra ela é uma dúvida. Pra ela, não foi esclarecido. Isso é verdade, isso é verdade. Um filme podia chamar Mamãe e me enganou, né? Eu fico pensando nela, que é um drama que acompanha a vida toda dessa moça. Vida toda, é verdade. Ela tem, então, desde 2016 que ela está nessa... Não, desde que ela tem 15 anos, amigo. Assim, é, mas perante a justiça, desde 2016 que essa história está encaminhando, né? É, vai ou não vai, vai ou não vai. Mas ela foi a vida toda. Ela vive desde 15 anos. É uma situação muito delicada. Eu lembro muito da história do Gustavo Lima, né? Que há pouco também passou por essa situação. Lembra. Agora o Emílio Santiago também teve, né? Também tem essa situação. E o do Gustavo Lima me chamou a atenção porque as provas que ele tinha e que veio a público era muito claro o que não era. Ele nunca tinha ido à cidade até aquela idade. Isso. Aí a gente fica com dó da filha. Isso. Não é só a sua sopada. Entendeu? A minha compaixão, a minha empatia, melhor dizendo, é com a Clemosende. É com a Clemosende? É com a Clemosende. É com a Clemosende, que é uma dúvida da vida dela. Exato. E que vai permanecer, né? É. Quem é o meu pai, nesse sentido, né? Se não é o Silvio, se realmente... Quem é? Quem é o meu pai. Poxa vida. Ela está com 72 anos. 72 anos agora, Leão. É, sabe? 72 anos. Não é, menino? É verdade, você tem razão. É isso, assim, para ela... É. É uma dor. Nada resolveu. É uma dor. Nada, nada. Mas, enfim, por falar em processos absurdos, a Record está com um B.O. gigantesco, né? Menina, essa é uma denúncia. O funcionário da Record TV, eles desviaram 800 mil, parece, doado, a uma menina com uma doença gravíssima. O apresentador do balanço geral da Record TV Itapuã, lá na Bahia, José Eduardo, ele se manifestou pela primeira vez, publicamente, sobre a denúncia de que três funcionários da emissora teriam desviado dinheiro de doações feitas por telespectadores, que ele pediu no ar, né? Através de Pix. Só que o Pix que eles deram era o Pix deles e não o da menina. O mundo acabou, gente. E um dos editores. Um dos editores, né? Deveriam ser destinados para uma menina que trata câncer e que teve o seu drama exibido no programa. Estima-se que os três acusados pelo crime tenham se apropriado pelo menos, pelo menos de 800 mil. O apresentador da atração, que descobriu o caso, iniciou o programa falando sobre honestidade, é claro, defendeu sua história pública e disse ter orgulho da equipe com a qual trabalha diariamente. Você que precisa da Record TV, continue vindo à porta da emissora pedindo ajuda e nós faremos de tudo para te ajudar. Bandido nenhum vai me impedir de ajudar o povo, disse ele sem citar nomes. O apresentador, ele pregou punição aos envolvidos, claro, em caso de confirmação dos desvios. Conforme o apresentador, o jurídico da emissora está trabalhando para encontrar e apontar os culpados. Parece que eles já mandaram aqui para São Paulo e aí a sede da emissora aqui em São Paulo resolveu começar as investigações e tal. O editor já foi demitido nesse fim de semana após confessar o crime. Já os repórteres ainda não foram desligados da emissora porque estão em férias, provavelmente gastando esse dinheiro, mas devem ser demitidos logo após o retorno. Todas as dispensas serão por justa causa, sem pagamento de direitos trabalhistas. A situação foi descoberta logo depois do carnaval, em fevereiro. A história sobre a menina com câncer foi ao ar em setembro de 2022. Ou seja, eles tiveram o tempo todo recolhendo o dinheiro que era para ela. A mãe da garota fez um apelo ao vivo para tentar arrecadar dinheiro para o tratamento da doença, que tem altos custos e inclui sessões de quimioterapia. No ar foi exibida uma chave de Pix, que não era da mulher, mas sim de um dos envolvidos no desvio do dinheiro. Após descobrir o esquema de desvio, o apresentador José Eduardo acionou a alta cúpula da emissora, enfim. E agora eles estão vendo aí. Agora eu quero saber se... Absurdo, né? Não, como que descobriram? É no... É uma história nojenta. É nojento. É sujo o negócio desse. Como descobriram foi o seguinte, Rê. Um dos doadores é um jogador de futebol, um ex-jogador de futebol lá da Bahia. E o que acontece é que ele fez uma doação no valor muito alto, no valor de 70 mil reais. E aí ele foi atrás da mãe para ter a nota, o comprovante, porque ele queria fazer a declaração do imposto de renda dele. Correto, então. Correto. Eu sou correto. Correto. E tem que declarar, né? De acordo com a tributação, está corretinho. Isso, para fazer certinho. Aí essa mãe virou para ele e falou, olha, eu não tenho dinheiro nenhum, não foi nada para a minha conta, então assim, eu não sei nem do que você está falando, né? Ela abriu essa situação e aí ele foi falar diretamente com o apresentador do programa, esclarecer essa história, começaram a investigar e de fato descobriu-se que tinha esse montante de 800 mil reais. E não foi só a história dessa garota com câncer, que gente, infelizmente ela morreu ainda. Pelo amor de Deus, que tragédia. Muito triste. Teve outra história também de um vendedor que perdeu tudo, que roubaram a casa dele e também fizeram ali... Esse mesmo pessoal? Mesmo programa. E essa galera também roubou esse dinheiro. É estranho que ninguém percebesse dentro da emissora, né? Sabe o que eu acho, Leo? Eu não sei se é aquela coisa que é tão surreal, é tão incabível uma situação dessa, que você fala, não, não é possível que alguém faça isso. E aí eu acho que pela confiança, no sentido de não é capaz de um humano, né? De um ser humano tomar uma atitude dessa, você não desconfia. Agora você imagina a coitada cara desse apresentador. A mãe! Perdeu a filha... A mãe, coitada, não é o menino. Olha... Para um tratamento que até então, toda a equipe acreditava que o quê? Que ela estava... Sendo tratada. Sendo tratada com o dinheiro que conseguiu nessa arrecadação. Então, essas pessoas, gente, antes, né, de falar com relação só à demissão, elas podem responder, elas devem responder de forma... Isso que eu ia falar, isso é crime. Isso. É crime. Então, na justiça, elas vão ter que responder de uma forma legal perante ao que foi feito. Não só cabe a Record TV. A Record TV também, eu acho que poderia dar uma ajuda para essa senhora. Perdeu a filha e... E como que está esse dinheiro, né? Você sabe quanto ele foi gasto, quanto de fato era esse dinheiro, enfim... E você sabe o que é o pior? Que a gente vai ficando tão descrente, que quando alguém precisa de verdade, você pode ajudar, você fala, ah, não vou. Falou tudo. Ah, não vou, porque agora acabou de acontecer tragédia no litoral, a gente pede, vai, não sei o que, aí você fala, ah, não vou, porque, ó, entendeu? A descrença vai tomando conta. Basta um caso para manchar a imagem de todos. Tudo. Né, Rê? Então é isso que você falou. Aliás, parabéns aqui ao nosso programa que está acompanhando a questão, né, lá do litoral, né? A equipe de jornalismo da Gazeta, eu vou te falar, que é trabalho primoroso que eles fazem, é uma coisa assim incrível, né? É verdade. Nossa, chocada com essa senhora. É uma coisa tão surreal. É assustador, é assustador. Daqui a pouco, prometo que quando você voltar, teremos uma história mais leve e um pouco mais divertida. Combinado. Combinado? Combinado, olha. Mas está tão meiga. Argenteira. Me coloquei como madrinha, tá certa. E eu vou abençoar. Tudo bem. Certíssima, Rê, certíssima. Agora, gente, presta atenção nessa situação. Você recebe um convidado em seu programa. Uma convidada, aliás. Uma cantora muito famosa. E aí, é bem depois do horário do almoço, ali, né, você está com um pouquinho, acabou de almoçar. Fazendo a sesta. É, bate o soninho, Leandro. Calorzinho gostoso, comeu feijoada. É, bate às vezes o soninho, né? Uma coisinha ali, um piscar um pouquinho. E aí, gente, foi o que aconteceu lá na Rádio Massa, um apresentador. Ele estava entrevistando, ali, com outros colegas, Simone Mendes, cantora Simone Mendes. E eis que, enquanto ela estava falando, né, do DVD novo, do novo momento de carreira dela, né, dos projetos pra este ano, eis que Chicão decidiu tirar o cochilinho ali. Onde que é o Chicão? O Chicão é da Rádio Massa. Rádio Massa FM, Turma da Massa, que é uma rádio que pertence ali. Ao Ratinho. Ao Ratinho, exato. Mas é lá no Paraná ou é aqui, será? Vou checar, Leãozinho, ó. Vou checar direitinho. Eu só sei que a situação acabou viralizando nas redes sociais por conta da reação da Simone, que surpreendeu a todo mundo. Vamos ver como que foi? Bora, bora. Roda aí pra gente ver. Eu amo muito. Pra mim, uma das melhores também do Brasil. E... Eu tenho... Do mil. O Chicão dormiu... Ai, dormiu que roncou, gente. Nossa, piscou gostoso. Aquela pescada boa. Ela foi, assim, chamada, né, pelo ronco dele, né? Ela dormiu assim. Ai, dormiu mais uma vez. Pra quem não reparou, gente, presta atenção que ele dá uma roncadinha bem ali durante a fala dela e ela fala, dormiu. Roda aí pra gente ver de novo. Eu tô falando assim que eu tenho um carinho muito grande e que eu amo muito. Pra mim, uma das melhores também do Brasil. E... Eu tenho... Dormiu. Ela se divertiu com a situação, ele foi nas redes sociais, explicou o que aconteceu e ele falou que foi isso mesmo, gente, que ele tava... Almoçou, bateu um soninho e foi o que rolou ali na hora. O Ratinho, que é o chefe, né, afinal é o dono, também brincou com a situação nas redes sociais, acabou deixando um comentário ali no vídeo que repercutiu e tirou onda também com toda a situação. Tudo foi levado com muito humor. Mas ele vai ter que mudar o horário de almoço ou o horário de trabalho. Não tá dando certo. É, combinação ali não tá bom. Não tá funcionando bem, né? Não tá, não tá. Alguma coisa ele vai ter que mudar, viu, Chicão? Mas que situação, hein, gente? E todo mundo no Rio de Janeiro? Pode tomar suco de maracujá também, né? Ai, nossa, boa, Leão. Maracujá derruba. Derruba, derruba. Agora, polêmico também foi essa situação, né? Pois é. Olha, indignadas, famosas, ainda bem, né, se revoltaram com universitárias que debocharam de uma colega com mais de 40 anos, porque a colega era mais velha. O caso das universitárias de Bauru, né, que debocharam de uma colega de sala por ter 40 anos, tem causado revolta em todo mundo, inclusive no mundo dos famosos, né? Celebridades como Gretchen, Adriane Garisteu, minha querida, Renata Ciribelli, usaram as redes sociais para rebater o etarismo, né? Para quem não acompanhou esse caso, três universitárias de Bauru, comprometeram a cidade, né, foram criticadas nas redes sociais após viralizar um vídeo em que elas debocham de uma colega de sala de 40 anos. No vídeo, elas dizem que a colega deveria estar aposentada e que ela não sabe o que é o Google. Vamos ver o vídeo que fica até mais claro. Gente, que dia do dia. Como se matriculou um colega de sala? Tem 40 anos, né? Eu quero saber. Era para estar aposentada. Realmente. Gente, 40 anos. Não pode ver se acontece. Não tem o seu Google. Não sabe o que é o Google. Não sabe o que é o Google. Não sabe o que é o Google. Acho que é o Google. Nossa! Ai, que lamentável, né? É, lamentável, né? Terrível isso. E, claro, que as pessoas se revoltaram todas. E a Gretchen, por exemplo, ela compartilhou o vídeo da humorista Tata Lopes, né, brincando com os prós e contras de envelhecer e acrescentou. Bom dia para as novinhas que zoam com as mulheres mais velhas. Sabe por quê? Vocês também vão envelhecer. E será que envelhecerão com a mesma saúde e energia que nós? Com tanto fast food, stress e internet sem limite? Não creio que chegue nem com vida, completou. Bárbaria, foi a blow. Eu lembro de Bibi Ferreira, que tinha uma frase ótima, que ela dizia assim, a minha vingança é que a minha velhice é definitiva, mas a juventude de vocês é passageira. Mas eu acho que essas três são três equivocadas e que não representam as jovens deste mundo que a gente vive. Nem de Bauru, né? A gente ama Bauru. Essa moça, que foi alvo da piada, hoje faz aniversário. Então, parabéns. Parabéns para ela. Feliz aniversário. Parabéns. Você vai se formar provavelmente com 45. Ela está fazendo biomedicina, né? Isso. Vai ser brilhante na sua carreira. Eu estava escutando ela no rádio. Ela falou que ela quer fazer, quer seguir a carreira acadêmica. Vai seguir. Vai seguir. Vai ser exemplo para muita gente como você desde hoje. Então, parabéns. Parabéns. Parabéns, minha linda. Parabéns. Pisciana, maravilhosa. Já a Galisteu e a Ingrid Guimarães compartilharam uma postagem da escritora Andréa Pachá, que diz, mulher velha pode estudar se quiser, pode ficar à toa se desejar. Mulher velha é igual a mulher nova, só que velha. Envelhecer é privilégio de quem não morre jovem. Adoro essa frase. Luciana Gimenez comentou com emoji, rindo, né? Na publicação da Galisteu. Até porque, para mostrar que as duas são amigas e que não há problema nenhum entre as duas e tal, né? Renata Ciribelli e Alessandra Negrini também aproveitaram o assunto para compartilhar o discurso da Michelle Yeoh ao ganhar o Oscar de Melhor Atriz. Mulheres, nunca deixem ninguém dizer que sua melhor fase já passou. Essa frase foi maravilhosa, né? Muito oportuno. Ou seja, manda para a PQP quem te encher o saco por isso. Ou é ignorância ou medo de perder o poder. No caso dos homens, acrescentou Alessandra Negrini, né? Maravilhosa. E a Renata Ciribelli também elogiou. Lindo ver a vencedora do Oscar de Melhor Atriz, Michelle Yeoh, com o discurso contra o etarismo, a discriminação por idade. Precisamos falar mais e lutar contra esse preconceito. Dani Calabresa comentou com emojis de palmas nessa publicação. Gente, 40 anos. Não. Não. As três se manifestaram? Elas pediram desculpas. Elas são de lá da cidade mesmo? Elas pediram desculpas. Não vi se são de lá ou estão apenas estudando. Isso, porque acaba respingando na cidade. Ficou as novinhas de Bauru, né? O que fica. Mas elas se manifestaram com pedido de desculpas. Também aconteceu essa homenagem que a turma decidiu fazer para a estudante de 40 anos. Entregaram flores para ela. Tiraram essas fotos que nós estamos mostrando para mostrar o apoio. E justamente, Rê, deixar claro o que é a opinião, a minha fala. Das três equivocadas. Exatamente. E não todo mundo, né? Eu queria dizer o seguinte. Você pode até não conhecer o Google, mas você aprende a conhecer, né? Agora, a cabecinha de vocês, minhas filhas, é que precisa abrir. Não adianta só pedir desculpas. Porque se vocês pensam isso, vocês devem pensar outras coisas horríveis também. Então, é importante a hora de abrir a cabecinha, né? E sempre é tempo de estudar, de aprender, de se renovar. Ainda que não fosse a primeira faculdade da moça. Nossa, é uma história tão sem pé, sem cabeça. Sem pé nem cabeça. Você falou que ela se manifestou, né? Que ela deu uma entrevista. Estou vendo um trecho que ela falou assim. É um sonho de adolescente que nunca pude realizar porque tive várias interrupções de estudo. E agora não vou desistir. O sonho não morreu dentro de mim. Bonito, né? Foi lendo ela no rádio. E aí, a Débora Freitas, que eu amo de paixão, sou fã e tal, perguntou para ela. A Débora Freitas e o Fernando Andrade. Já teve algum pedido de desculpas? Já teve algum movimento nesse sentido? Ela ficou com a voz super embargada. Super embargada e falou, demorou. Eu achei até que o rádio tinha saído do ar. Ela falou, eu ainda não consigo falar sobre isso agora. Ai, mas bateu tão fundo em mim. Sabe? Quer dizer, ela está muito triste com essa história. E hoje é dia do aniversário dela. Ai, foi assim. Enfim. Ela merece ser abraçada por todo mundo. E esse apoio, né? De pessoas públicas. Vai saber o que a moça... Olha. E de todo mundo que está, enfim... Meninas, né? Lamentando, né? Muito. Pois é. Seguinte, a culinária de hoje é peixe. Peixe é um molho com páprica. Como é que o nome do chefe? Todo mundo gosta. O nome do chefe é Rafael Moraes. Bonitinho, né? Olha. Olha que coisa linda. Olha que lindo. Sugestão para o dia que você quiser, inclusive para a Sexta-feira Santa. Olha esse molho. Não, vocês viram a mesa? Mesa de milhões. Até a capa.